É a professora Bjornsson, que desempenha a personagem Sir Gregor Clegane, a montanha, na série norte-americana Game of Thrones, é o homem mais forte da Europa. Bjornsson, de 2,06 metros e com mais de 170 quilos, bateu um recorde ao levantar o mastro de um barco viking com mais de 640 quilos e a dar cinco passos com o tronco sobre os ombros. Diariamente, Bjornsson ingere 10 mil calorias. Por mês, o islandês consome mais de 240 ovos e faz entre 6 a 8 refeições por dia. Héctor é considerado o terceiro homem mais forte do mundo, mas quer tornar-se de vez o homem mais forte.